Deu uma travada, o Patito ganhou no pé de ferro Vem pra dentro, deu uma pisada, o Patito é craque Patito é craque, pisou de novo Vem pra dentro... Esse Patito é diferenciado hein Deu um Patito Precisa fazer o primeiro rama, aquele que solta Precisa fazer o primeiro Gô, o Patito É bom Patito Toda aquela chance onde tá Vamo lá Patito, vamo na mão Caí o Faboleta do chão Deu um Faboleta do chão Cara, isso mesmo que dá Patito na bola O Patito de chute de esquerda O DEL AÇÕÕÕ!